Eu só queria perder a minha barriga para chegar ao verão E surpreender a minha idinha Aida É, sou eu, sou eu mesmo É no que lhe dão as mentiras Recebeste as minhas cartas É, mas eu ser chantageado, ameaçado e vindo impediado Forma escabrosa por um padre ainda menos justo O tempo passa, mas eu continuo a conhecer-te de trás para a frente Por que estás a fugir de mim? Estás com medo?